Você quer pegar aquele trem, e é naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porã, Cunhanta e Porã, Xerojairo É pra Corumbá, e é lá que eu vou pegar um barco E descer o Rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais E descer o Rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais Onde você quer ir, meu bem, diga logo que é pra eu ir também Aquele trem, e é naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porã, Cunhanta e Porã, Xerojairo E é pra Corumbá, e é lá que eu vou pegar um barco E descer o Rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais E descer o Rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem O Rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais